E aí pessoal, beleza? Esse dia eu fui convidado pra participar de uma rádio, a dar uma entrevista lá. Cara, eu fiquei muito feliz, muito satisfeito por ter participado. Foi um momento muito legal, um momento muito produtivo. Eu curti pra caramba. Eu separei uns momentos lá da live pra mostrar aqui pra vocês. Então eu vou deixar aí pra vocês ir acompanhando. Só que eu vou pedir pra que vocês não reparem, porque teve alguns lags, algumas travadas durante a live, por conta da gravação, mas eu consegui colocar umas legendas. Então eu acredito que vocês vão conseguir entender direitinho tudo que foi dito lá na entrevista. E não esquece também de curtir o vídeo aqui e se inscrever no canal, se você não foi inscrito, beleza? Então acompanha aí e até mais! Gente, e hoje na hora do bate-papo nós vamos falar sobre um assunto que é muito importante pro nosso país, porque pode trazer bem-estar, pode trazer qualidade de vida. Nós vamos falar sobre o sorriso e vamos falar também sobre a tristeza. Pessoas que são indicam que pessoas que sorrirem muito durante a vida tenham uma expectativa de 5 a 7 anos mais longa. Além de tudo isso, sorrir frequentemente não é pra você, mas pra todas as pessoas ao seu redor. Já está aqui nos nossos estúdios pra responder as nossas perguntas sobre o sorriso. Você sabe quais são os benefícios mentais e físicos do sorriso? O psicólogo Milton Campos está aqui trazendo pra nós várias respostas de entregações sobre felicidade, sorriso, tristeza. E a palavra de Deus. O que fala sobre tristeza? O que é que existe um meio de vencer a tristeza? Quem vai contar pra nós é a pastora Fabiana, da Igreja de Deus do bairro Saraiva. Vamos então convidar os dados. Boa tarde, psicólogo Milton Campos. Seja muito bem-vindo ao programa Jornada Feliz. Boa tarde, Liliane. Boa tarde também pela internet, pela rádio. É um grande prazer estar aqui com vocês pra gente compartilhar esse momento, pra falar sobre um assunto tão importante aí pra sociedade, né? Espero que a gente tenha um momento bastante produtivo, espero contribuir com os meus conhecimentos sobre psicologia pra gente ter um momento legal. Ok, vamos começar aqui agora com a pastora Fabiana. Que alegria recebê-la aqui, pastora Fabiana. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Liliane. Boa tarde a todos os ouvintes. Aqui é a pastora Fabiana de Oliveira. O tema é um tema que tem sido, assim, preocupante pra falar. Então, vai ser ótimo estar aqui com vocês, com o Nilton. Nós já começamos a conversar, né, Nilton? E vai ser ótimo, ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês. Ok, gente. Mas não é só já entrar nesse bate-papo? Porque tem muito assunto pra falar, né? Vamos começar aqui conversando com o psicólogo Nilton Campos. Nilton, quando o riso, né, ele é sempre mais solto. Nós sorrimos, às vezes, por qualquer motivo. Às vezes, pelo simples fato de estar ali com os coleguinhas de escola. Será que é exatamente por isso que, às vezes, a gente tem aquela sensação de sentir tão feliz na infância, né? A gente tem aquelas lembranças. E quando a gente quer tanto voltar no tempo da infância, será que é por isso que a gente se sente feliz? A gente sorri demais, fica alegre demais na infância? Então, é engraçado que nessa fase de desenvolvimento da criança, é uma fase que a criança está descobrindo as coisas, tem questão da exploração. E é muito fácil trazer uma alegria pra criança. A criança tem muita facilidade em enxergar a alegria. Por exemplo, você chegar na criança e fazer uma careta pra ela, por exemplo, é bem provável que ela sorri, que ela vai achar engraçado. Agora, se for adulto, é bem difícil de um adulto rir uma careta. E como assim, a gente ri fácil, né? Sim, sim. Na infância, e a gente vai ver que eles vão se tornando mais raros. Mais raros. Isso aí é muito complicado, essa questão, assim, de querer voltar pra infância. Porque é uma coisa impossível. Ainda não inventar uma máquina pra gente voltar a ser criança. Uma fonte da juventude. A gente tem que aprender a viver uma vida, né? Usar ferramentas, mudar os estímulos pra trazer felicidade. Porque essa fixação com o passado pode ser prejudicial, pode trazer... É importante as pessoas aprenderem a viver hoje, né? Como as pessoas vão perdendo o hábito do riso solto, o riso que vem com o compartilhamento de bons momentos presentes, com aquele alívio de entender que tudo acontece no seu tempo, a maioria das pessoas hoje, né? No tempo que nós vivemos na sociedade, a gente vê que as pessoas são muito stressadas e muitas vezes ansiosas. Será que a ansiedade seria aí um dos motivos que as pessoas estão sorrindo menos? E, consequentemente, às vezes se sentindo muito triste, né? Se sentindo desalentadas? Sim, pode ser. Seria um dos dramas da vida adulta? Sim, com certeza. Um sentimento, um elemento que faz parte da nossa vida psicológica, que a gente tem que aprender. A ansiedade controla a gente, aí a gente passa pelo sofrimento, a gente passa por esses momentos de transtorno. E, como eu falei anteriormente, procurar no passado um momento pra gente ser feliz é meio complicado. Porque gera aquela frustração de não conseguir e isso gera ansiedade, gera outros transtornos. Sorrir, tem benefícios pra saúde física, pra saúde... Eu não conheço ainda uma pesquisa a fundo disso. Mas eu acredito no seguinte. O som é a ação da emoção de alegria. Funciona da seguinte maneira. Primeiro você recebe um estímulo, seja uma piada, uma situação, um momento. A gente passa pela emoção de alegria e, consequentemente, a gente tem a reação. Tem um comportamento de sorriso, de galhada. E o sorriso tem um papel muito importante na questão interna e na questão social. Na questão interna, cada pessoa dá um significado diferente pra alegria. Você dá um significado, ah, a alegria pra mim é estar com a família. A pastora dá a honra. Cada pessoa dá um significado. E na questão social, o sorriso funciona como uma linguagem corporal. O sorriso diz muito o que a pessoa tá passando por aquele momento. Se você vê uma pessoa que tá sorrindo, logo você supõe que ela esteja feliz, que ela esteja alegre, satisfeita. Isso, por exemplo, você vai no supermercado. A pessoa tá com aquela cara fechada. Aí, então, você, pela leitura corporal, você imagina que aquela pessoa esteja, sei lá, cansada, que esteja insatisfeita, que esteja triste. Então, a gente consegue analisar o sorriso positivo, como uma questão que a pessoa tá bem naquele momento. Que pode, assim, vamos dizer assim, mudar o ambiente, né? Porque uma pessoa que sorriso tá perto de pessoas alegres. De forma que a pessoa mal-humorada, que tá com a cara fechada. As pessoas tendem a querer se afastar. E tem também a questão da liberação de substâncias químicas, não é? Porque uma vez que a gente sorri, tem aqueles hormônios também que liberam endofina. Então, a serotonina é o hormônio do prazer. Então, quando a gente passa por essas situações que trazem prazer, é liberado uma substância aí no nosso cérebro. Que aumenta o nível aí de satisfação, de felicidade. Então, nessa questão de hormônio, existe uma unção aí com a questão do sorriso. É isso aí, gente. Então, sorria. Porque se você vai estar ali ajudando, talvez alguém a resolver um conflito. Que a pessoa não tava tão bem. Mas, né, com o seu sorriso pode aí acender. Você pode atrair mais pessoas perto de você. E além, claro, de aliviar a tensão física. O estresse faz bem, né, doutor? Pode, pode ser. É isso aí, gente. Vamos conversar agora aqui com a pastora Fabiana. Porque nós queremos saber mais sobre esse assunto também. A luz da palavra de Deus. A pastora Fabiana tem um versículo, alguma passagem na Bíblia. Que ressalta alegria, sorriso também, tristeza. Porque hoje, a palavra de Deus, que é o manual, que devemos entendê-lo, né? Vivê-lo, salmos, né? Davi é o personagem ideal pra dizer os dois topos. Tanto feliz como triste. Davi passou todas as experiências da perda, perda de filho. E eu entendo no Salmo 30, o verso 5. Ele me deixa assim, claro, que o choro dura a noite inteira. Mas a alegria vem pela manhã. Às vezes você tem um sorriso no momento de ira, né? Ou às vezes você faz algo com uma pessoa. Ou você ri pela maldade que você fez. Como se estivesse dando um troco. Então, a palavra de Deus, ela te ensina a ter equilíbrio. Ela te ensina a você ser feliz de verdade. Feliz com as vitórias que você conseguiu, mas com as derrotas também. Feliz que você amadureceu. Você está crescendo. Juntando a palavra de Deus com a ciência. Você pode... Tem coisas que andam juntos, né? Como eu estava falando com o Nilta ali fora. Entenda que você precisa mudar. Seja feliz. Seja mais feliz do que a tristeza. A tristeza existe. O choro existe. Né? Mas quando você entende que você tem um equilíbrio emocional. Eu fiz errado. Davi foi assim. E no Salmo 30, o Salmo 30 colocou para ele pensar. Ele abria a mente que algo poderia mudar. Mesmo na perda do filho, ele poderia entender que todas as coisas que ele fez foi por várias atitudes que ele tomou errado. Vamos deixar um pouco o comodismo. Vamos deixar um pouco de... Vamos mudar de hábito, né? Só coisa ruim na minha vida? Eu quero mudança de hábito. Eu quero coisa boa na minha vida. Aí sim eu vou ser feliz comigo mesmo. E as pessoas... Porque a verdadeira felicidade, ela vem da alma. Né? Então não tem como você fingir. O remédio, né, doutor? Ele tem um... Tem fim ali, né? Se você deixar de tomar, você vai voltar a ser infeliz. Sim, eu tomo. Ok. Bom, vamos voltar aqui porque a gente já falou aqui sobre o sorriso. Mas vamos falar também, gente, sobre a tristeza, né? Mas e o oposto do sorriso, que é a tristeza? A tristeza, quando alguém está triste... Por ter baixa autoestima, né? O doutor... Sentimentos de solidão. Culpa, cansaço, angústia ou dor. A tristeza, ela pode se tornar doença? Sim. Sim, sim. A tristeza também é uma emoção. A pastora mostrou aqui. É uma emoção que traz muito aprendizado. Através da tristeza, a gente cresce muito, a gente aprende coisas novas. Então, deve-se levar em consideração a tristeza também na nossa vida. Só que tem um problema. Quando a tristeza começa a aumentar o nível, fica mais intensa e começa a prolongar, aí já pode-se entrar em um quadro de depressão. Aí já é um transtorno, aí já é perigoso. É uma coisa que a gente tem que tratar e trabalhar pra tentar sair disso. E assim, ninguém pode entrar, né? Ser um sintoma pra... Como se dizia assim... Ser um gatilho pra depressão. Como combater a depressão? Existe um caminho? O melhor caminho é a prevenção mesmo. Você cuidar de todas as áreas que compõem o ser humano, que é a parte física, né? Ou parte do corpo. A parte psicológica, que é a parte da mente. Buscar ajuda, né? A pessoa sente que ela precisa estar prolongando por muito tempo. Não passa. Tá ficando muito pra baixo. Buscar ajuda, né? Sim, sim. Uma coisa muito importante é essa. deixar o orgulho de lado, deixar a vergonha de lado e procurar ajuda. Então, é importante cuidar dessa parte psicológica. É importante cuidar das relações, dos relacionamentos, os grupos que você participa. E também a parte espiritual. Então, é importante cuidar da parte espiritual também. O ser humano é holístico. O ser humano é uma parte ou outra. Ok. Agora vamos conversar com a pastora Fabiana. A pastora Fabiana, a Bíblia traz alguma receita, né? Um relacionamento de como as pessoas podem combater a tristeza? Né? Vencê-la? Minha filha, a Bíblia, ela é clara nisso, né? Porque existe o dia mau. Eu até escrevi algo aqui de Mark Twain. Não podemos livrar de hábitos, simplesmente, jogando na janela. Não podemos jogar uma separação, uma traição, uma competição, né? Porque não tem nada pior do que você ser traído pelos próprios da família. E assim, são coisas que às vezes as pessoas gostariam até de esquecer, mas esquecer... Não tem como esquecer. Aquilo ali fica dentro de você. Agora você tem que aprender a lidar com isso. Quando uma pessoa faz mal com você, Deus prepara o tempo. Primeiro ele te amadurece. Ele te cura de dentro pra fora. Pra você agir diferente que a pessoa. A Bíblia te ensina a pagar o mal com o bem. A gente entende que tudo tem que ter um primeiro passo, né, Pastor Newton? Porque, assim, às vezes as pessoas têm aquele hábito, assim... De agir com o outro de acordo com aquilo que ela recebe. Então, ah, se o filho é agradável, se ele não me trata bem, se ele não me cumprimenta... Eu não vou cumprimentá-lo também, né? Então, assim, eu não vou ser uma pessoa agradável, não vou sorrir... E, na verdade, sempre alguém que tem que dar. Se quer melhorar aquele ambiente de trabalho, aquele ambiente de casa... Se quer ter uma mudança no relacionamento, né? Então, assim, o sorriso, ele é um fator que pode trazer mudança, né? E, assim, vamos conversar agora com o psicólogo Newton. ...missagem final pras pessoas que estão acompanhando hoje aqui o nosso programa, né? Que buscaram uma resposta com relação à tristeza que às vezes estão sentindo... Querem ter essa mudança de vida pro sorriso... Dá uns conselhos, umas dicas aí pra essa pessoa que quer ter uma nova vida, ser alguém mais feliz, mais alegre... Perfeito. Então, às vezes pode ser que... Olhando, por exemplo, o que a gente consome na televisão, o que a gente consome no celular... Às vezes a gente imagina que não tem motivo pra ter alegria, não tem motivo pra ter felicidade. Mas, buscar esses meios é muito complicado. O passo importante é auto-se conhecer, você entender o que se passa dentro de você... ...necessidades e respeitar isso. Então, você vai procurar coisas a partir das próprias necessidades. Não do que o mundo tenta impor pra você. A busca de conhecimento também é muito importante. Conhecimento, assim, que te agrega e conhecimento sobre si mesmo. A gente está se conhecer, né? Ler livros. Com certeza. Tem muitos livros bons por aí. Com certeza. E, assim, a gente estava falando aqui, doutor, eu até me lembrei de muita questão que eu acho que a gente pode falar, pra finalizar, a respeito dessa relação do sorriso... ...que tem muito a ver com o que nós vivemos hoje, né? A gente vive num mundo hoje que está, assim, totalmente antenado nas redes sociais. E, às vezes, tem pessoas que elas começam a ficar... ...deprimidas, vamos dizer assim, porque tá lá no Facebook, tá lá no Instagram e, às vezes, fica se comparando com o outro. Né? Se comparando, ah, fulano tem uma vida muito boa. As pessoas, elas passam na sua vida real dramas, tristezas, lutas, mas ninguém fica postando as coisas ruins, não é? Então, assim, a pessoa não se comparar é um passo, né? Pra ser feliz e viver a vida real, não é? Isso mesmo, perfeito. Instagram é a rede da felicidade. Não existe tristeza, todo mundo é perfeito. Se você tá num momento ruim na sua vida, você entra no Instagram, se você tem a mentalidade de comparar a sua vida com a minha vida, você vai ter sua autoestima lá embaixo, você vai se sentir mal por não ter aquelas coisas que a pessoa tem. Então, a gente tem que parar nesses momentos e refletir. É isso que eu quero pra minha vida? É isso aí. Então, assim, doutor, deixe seu contato, pessoal que às vezes quer ajuda, né? Fala um pouco dos trabalhos que você faz na rede social, os trabalhos que você desenvolve. Ótimo. Me sigam nas redes sociais. Eu tenho um Instagram, chama psicólogo.niltoncampos. Também tem um canal no YouTube, chama Nilton Campos. Eu produzi muito conteúdo sobre psicologia, sobre transtornos mentais, algumas reflexões também costumo postar. Alguns vlogs também. Eu costumo trazer um lado mais pro humor nos vídeos, tentar trazer uma forma leve, porque às vezes o conteúdo da psicologia pode ser um pouco chato, se a gente for levar muito pro lado técnico. O público precisa também de uma linguagem mais suave, mais leve. Então, eu tento colocar um pouco de humor. Eu já criei alguns personagens lá, tipo o Capitão Desapego, que tenta explicar um pouco sobre... ...de funcionamento. Os nomes dos jovens, né? Vamos interagir, né? Tem uma conexão bem legal, assim, com o meu público. Esse foi o nosso... ...daqui a pouco tem momento da palavra, tem momento de oração, e você é o nosso convidado a estar conosco aqui até as 15 horas e 30 minutos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.